Olha só, a gente vai seguir com o nosso programa e uma operação da Polícia Civil com o objetivo de cumprir o mandado de internação de adolescentes infratores na cidade de Naviraí. Conseguiu identificar adolescentes que juntos, eles são responsáveis por mais de 50 procedimentos em andamento. Quem tem os detalhes vai trazer todas as informações pra gente. É o Geliel Oliveira que chega direto da capital. Geliel, é com você. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, da capital, a gente vai direto pra Naviraí, onde a primeira delegacia de Polícia Civil deflagrou ontem a operação de menor. O objetivo é dar cumprimento aos mandados de prisão de internação de adolescentes infratores na cidade. Foram dados cumprimentos a dois mandados de internação de adolescentes e três mandados de busca e apreensão domiciliar. A operação foi deflagrada após diversas investigações de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, curto e tráfico de drogas praticados por esses adolescentes. A Polícia Civil intensificou as investigações e conseguiu identificar os adolescentes, que juntos são responsáveis por mais de 50 procedimentos em andamento na primeira delegacia. Os adolescentes apreendidos foram encaminhados até a delegacia, devendo posteriormente passar por uma audiência de apresentação para que possam dar entrada na unidade educacional de internação, a UNEI. Além do cumprimento da internação, também foi realizada a busca e apreensão domiciliar na residência de um dos adolescentes, sendo localizado cerca de 355 gramas de maconha. Em um dos locais foi localizado também cerca de R$ 500, quatro porções de cocaína pesando 1,1 grama e seis porções de maconhas e dois aparelhos celulares. Um indivíduo de 21 anos foi preso por tráfico de drogas e um adolescente de 17 anos foi conduzido para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou ainda que há outros adolescentes identificados em outros crimes e novos pedidos de internações podem ocorrer. Daqui da capital eu volto com você no estúdio.